Música A parcela de novembro do salário educação está disponível a partir de hoje, 15 de dezembro, para os estados, municípios e o Distrito Federal. Ao todo, o FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, repassou 856 milhões de reais, sendo 400 milhões para as redes estaduais e o Distrito Federal e o restante, 456 milhões de reais, para os municípios. O salário educação é considerado uma das principais fontes de recursos para o desenvolvimento e a manutenção do ensino no país. O dinheiro vem da contribuição social recolhida de todas as empresas e entidades vinculadas ao regime geral da Previdência Social, com alíquota de 2,5% sobre a folha de pagamento. Os gestores já podem consultar o valor da transferência no portal do FNDE, no campo Liberação de Recursos. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Música